Veja como eram e como estão os atores da trama O Rei do Gado 26 anos depois. Em junho de 1996, estreou na TV Globo uma das novelas mais memoráveis da década de 1990, O Rei do Gado, criada por Benedito Rui Barbosa. Mas antes de começar peço que deixe seu like e seu comentário sobre o que você achou, qual o personagem que mais te surpreendeu, se você ainda não é inscrito no canal inscreva-se e ative o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos do Mundo das Estrelas. Vamos estar sempre te atualizando de tudo. E bora lá para o vídeo. Antônio Fagundes esteve presente em duas fases da novela, vivendo dois personagens diferentes, Antônio e Bruno. Hoje, tem 73 anos de idade. Patrícia Pilar interpretou a personagem Luana. Atualmente está com 58 anos de idade. Lavínia Vlasa que interpretou a personagem Lia. Atualmente está com 46 anos de idade. Estênio Garcia interpretou o personagem Zé do Araguaia. Atualmente está com 90 anos de idade. Carlos Vereza interpretou o senador Roberto Caxias. Atualmente está com 83 anos de idade. Silvia Pfeiffer interpretou a personagem Leia. Atualmente está com 64 anos de idade. Oscar Magrini interpretou o personagem Ralf. Atualmente está com 61 anos de idade. Fábio Assunção interpretou Marcos. Atualmente está com 51 anos de idade. Glória Pires interpretou a personagem Rafaela. Atualmente está com 59 anos de idade. Vera Fischer interpretou a personagem Nena. Atualmente está com 70 anos de idade. Almir Sater interpretou o aparício. Atualmente está com 66 anos de idade. Marcelo Antônio interpretou o personagem Bruno. Atualmente está com 57 anos de idade. Sérgio Reis interpretou o personagem Zé Bento. Atualmente está com 82 anos de idade. Jackson Antunes interpretou o personagem Regino. Atualmente está com 62 anos de idade. Letícia Spiller interpretou a Giovanna. Atualmente está com 49 anos de idade. Leonardo Brício interpretou o personagem Enrico. Atualmente está com 59 anos de idade. Chegamos ao fim de mais um vídeo do canal te atualizando. Assista nossos vídeos e nos siga nas outras redes sociais. Beijão e até o próximo vídeo. E aí